Eu me lembro bem você na sala Me perguntando que filme a gente vai ver Será que eu posso escolher? Ainda me lembro do som da sua risada Dos dias bons que eu cantava pra você Olha a falta que você foi fazer É que o olhar mais bonito que eu conheci Morar longe, quatro mil milhas daqui Eu e você sem direção pra seguir Me dê a mão e nos perdemos aqui O olhar mais bonito que eu conheci Morar longe, quatro mil milhas daqui Eu e você sem direção pra seguir Você lembra porque eu nunca esqueci Direção pra seguir E eu me lembro bem das madrugadas Que passei com você lá em casa Sem saber que nunca mais eu ia te ver Amores falsos vêm e vão E o seu ficou no coração É sem graça olhar pra alguém Depois que eu tive o seu olhar O olhar mais bonito que eu conheci Morar longe, quatro mil milhas daqui Eu e você sem direção pra seguir Eu e você sem direção pra seguir Me dê a mão e nos perdemos aqui O olhar mais bonito que eu conheci Morar longe, quatro mil milhas daqui Eu e você sem direção pra seguir Você lembra porque eu nunca esqueci O olhar mais bonito que eu conheci O olhar mais bonito que eu conheci Morar longe, quatro mil milhas daqui Eu e você sem direção pra seguir Você lembra porque eu nunca esqueci Eu e você sem direção pra seguir